E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Vale Coelha e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui para sobreviver no Minecraft, só que dessa vez eu tenho um companheiro Que é um pouco noob, já sei se você vai entender Antes de começar, deixa o like, já tô estressada Eu preciso sobreviver durante um dia inteiro com essa... Cadê ele? Ué? Ai, eu não posso perder ele também, hein? Ô, querido, toma aqui Oi, eu tô procurando maçã, você tem comida aí? Maçã eu não tenho, eu tenho pãozinho, toma pãozinho aqui É de comer? Não, é de enfiar no bolo, é de comer Ah, muito obrigado, você que fez? Esses são os seus itens Esse aqui é o quê? É um machado, né? E esse aqui? É uma pá? E esse? Uma picareta, ai meu Deus do céu, tô vendo que não vai dar certo Esse é pra quê? Pra quebrar tua ca... pra quebrar pedra Ah, muito obrigado, ele vai ajudar Isso é madeira Ah, né Não é isso, não? Não, né? Esse você quebra com um machado Ah, machado Isso Eu vou pegar um pouquinho de madeira aqui também Pra já conseguir fazer alguma... E esse aqui? Esse é pra quebrar o chão aqui, ó Ah O chão, isso não é chão, isso é folha Ah, folha do chão Não, no chão é grama Grama, folha Não, folha é isso, grama é isso Ah, tá bom E eu, hein? Calma, querida Então você precisa ter paciência Hoje você precisa sobrar mais com ele Ei, ei, amiga O que foi? Esse aqui, esse, esse Esse você quebra com esse Esse? Isso Ah, pra ver, obrigado De nada Gente, é um pouquinho insuportável, sabe? É um pouquinho insuportável Ah, precisamos fazer uma casa Pra... pra... pra dormir? Não Não Pra dar pros mobs viverem Ah, eles são bonzinhos Mob 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 Não, eles não são bonzinhos E a gente não vai dar pra eles sobreviverem Eu fui um pouco irônica Ironia é o nome Que, que, que é isso? É, não é nada não Nada que importa Tá Ele, ele gosta de machado Esse aqui, ó Ele gosta de machado É, assim você pega comida 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 Agora precisamos encontrar um lugar pra fazer a nossa casa Pra... pra comer? Não, pra gente conseguir sobreviver a noite inteira Ah, epa Pra... 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 Malvado não pegar noob e coelha Isso aí É, é Isso mesmo Agora vamos logo Encontrar algum lugar que seja, tipo, perfeito Para a gente Eu acho que aqui no topo Descer a montanha Ia ser muito legal Noob Ah, que susto Noob tá aqui Que susto Tá Não quebra essa árvore Vamos ficar aqui, então Que eu acho que aqui vai ficar muito legal a nossa casa Deixa eu tirar esses negócios aqui Pronto Aí, bonito Noob gosta de maçã Onde tem maçã? Maçã? Ainda não temos Como? Hã? Como faz maçã? Não tem como fazer, né? A maçã cai da árvore Noob gosta de... De fazer itens Noob gosta de... Crafting table Ah, não Noob não gosta de Crafting table Noob gosta Ai, Noob gosta? Noob gosta Nossa, foda Coelita não gosta Não Não tem problema Noob gosta Esse Noob tá bem abusado, hein? Tá bem abusado, esse Noob Eu, hein? Ok Agora vamos quebrar aqui Noob gosta de churrasquinho Na... Na fornalha Churrasco? Mas... O quê? Ah, enfim Ninguém entende Ah, já peguei madeira suficiente Pra conseguir fazer a nossa casa Eu vou fazer a nossa porta Porque a gente precisa de uma porta Noob gosta de porta Noob, Noob adora porta Ai, que bom, Noob Agora a gente precisa de areia Porque com areia a gente consegue fazer os vidros Mas não tem Areia tem perto da... Da... Tone... Não, Noob É perto da água Ah, tá A... Água azul? Não Água cor de rosa Ah, Noob nunca viu água cor de rosa É porque não existe Mas... Mas Coelha disse Que... Que Noob tem que ir na água rosa Pra pegar areia Coelha Está sendo iru... É, ele não sabe o que é isso, né? Coelha tá mentindo Ah Mentira é feio Ai É feio mesmo Não podemos mentir E agora? O que Noob faz? Agora Noob constrói a casa Noob... Noob gosta de casa Que bom, Noob A nossa casa vai ficar Incrivelmente incrível Muito linda Noob gosta de casa Bonita É A casa nossa vai ficar muito linda Eu acho que eu vou atrás de areia Peraí Quer que Noob pegue? Não, Noob Pode deixar que eu pegue Senão você vai se perder Aí eu... Não Noob vai fazer telhado Então Nossa E eu achando que o Noob Que era atrapalhado Olha pra mim Acabei de cair Sei lá quantos Lizadores Oh É Precisa ir atrás Ah, tinha um laguinho por aqui, né? Ah, e antes de subir no negocinho Tinha um laguinho Eu acho que é pra esse lado Ou será que é pro outro? Eu já nem lembro mais Calma Deixa eu tirar daqui Pra eu conseguir subir Ai Ai Daqui Ai, é um coelhinho Coisa linda na minha vida Daqui eu consigo ver se tem água em algum lugar Ou não, né? Pelo jeito não tem água aqui perto E agora? Olha, é um cachorrinho Vários cachorrinhos Que legal Noob gosta de cachorrinho Traz um cachorrinho pro Noob Não tem cachorrinho aqui não, Noob Traz um cachorrinho pro Noob Cachorro quente Que? Cachorro... Não, Noob Não tem cachorro quente Noob Noob, ouviu você falar Que tinha cachorro quente Você tá mentindo pra Noob de novo Não tô mentindo Eu nunca menti pra você, Noob Você mentiu sim Você falou pra Noob Que existia Negócio chamado Sacasmo Mas é mentira Ah É tipo isso Ai O Noob Noob, eu vou pegar ovelhinhas Com ovelhinhas A gente consegue pegar a lã delas E fazer a nossa cama Eba Eba Noob gosta de cama bonita E confortável Ixi Não dá pra fazer a cama Cadê a cama do Noob? Calma aí, Noob Noob quer a cama agora Não, agora não Agora não pode nem dormir Noob quer a cama agora Mas agora nem pode dormir Noob cansado Noob tá sempre cansado Noob é preguiçoso Noob gosta de dormir Que dormir faz Noob se sentir bem Noob, tá ficando a noite, Noob Noob gosta de noite De noite Porque Noob encontra amigo Mobi Não Mobi não é amigo É sim Ele gosta de fazer carinho E de fazer barulho Bum Os Mobs não são nossos amigos, Noob Você tem que tomar cuidado com eles Ele gosta de fazer amizade com Noob Não gostam não Eles odeiam Noob Ele gosta de amizade com Noob Hã? Ele gosta de amizade com Noob Não gosta Gosta Ele uma vez até falou com Noob Assim, ó Hã? Ó, Noob Oi Eu acho que eu me perdi Pera, tô chegando Chamei no Noob Oi, Noob Você fez um telhado lindo Todo colorido Noob gosta de cores Eu percebi, Noob Olha, Noob Ficou mal bonito aqui Noob faz um bom trabalho Noob é Noob Mas o Noob Ele é inteligente Muito bom, Noob Agora Eu vou colocar essas orelhas Pra fazer Enquanto eu tô fazendo as orelhas Eu vou fazer a nossa cama Ei, coelha Eu tava falando com a vaquinha Pra ela não cair no buraco Mas ela é burra Ela caiu no buraco A vaquinha caiu no buraco A vaquinha caiu no buraco? É, a vaquinha é burra Acontece, seu Noob É, o amigo do Noob também O verdinho Que faz um som assim, ó Ele também é burro Ele gosta de explodir Quando ele explode Ele some Aí depois você fica procurando Noob de novo É verdade Ele é burro Você tem que correr deles também Porque eles explodem Ele faz dodói no Noob Toda vez que vê Noob É Mas ele gosta do Noob Não gosta não Gosta Ele falou que Noob É o melhor amigo dele Por isso ele faz Psss Lógico que não, Noob Ele faz Psss Porque ele tá explodindo Mas Mas e se Noob Noob estiver perto? Ué Aí ele explode o Noob Não Noob não quer dodói não Então Noob Você tem que tomar cuidado com ele Agora eu fiz os vidros E eu vou colocar na nossa casa Pra conseguir sobreviver E nenhum Noob entrar aqui Noob gosta de baú Baú é Sempre tem bons itens Nem sempre Se for um baú tipo do Noob Nunca vai ter bons itens É Tem item de terra E de madeira É item bonito Ah Entendi A gente precisa de mais madeira Deixa eu pegar mais madeira aqui Bonito Bonito Pronto Pegar mais madeira Pra conseguir terminar de fazer o chão Ah você já tá fazendo Que bom Noob Noob perdeu o bloquinho Acabou Ah tá Eu vou Eu vou Eu vou terminar aqui então Aí fica bonitinho assim Noob Noob Que aí na lua Vamos Noob 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 não tem como ir na lua Noob adora lua Eu também adoro lua Mas a gente não pode ir na lua Por que? Porque não tem Primeiro que não temos foguete Segundo que não temos Nada Por que não tem nada? Porque a gente Sei lá Coelha Coelha compra foguete pro Noob Ah com certeza Coelha rica Coelha rica Coelha Coelha amiga do Noob E vai trazer foguete pra ele Noob Eu sou sua amiga Não sou não E Mas não tem como eu fazer isso né Ah por que? Porque não tem como Noob Noob fica triste Quando fala que não tem como Noob Noob achou maçã Noob achou maçã Achou maçã Noob Uhul Noob feliz agora Muito bom Agora entra dentro de casa E não sai dentro de casa Tá Noob Gosta de estar fora de casa Que casa linda Noob É Ó Agora Não podemos sair daqui De jeito nenhum tá Tá faltando fechar Só ali atrás Então Agora eu vou fechar Terminar Noob colocou madeira Vou terminar agora Olha Que bonito Vamos dormir Pra ficar de dia A gente consegue sobreviver o dia inteiro Uhul Conseguimos vencer mais uma vez E o Noob É muito chato Gente Nossa senhora Não sabe de nada Noob Noob ouvi o nome do Noob É Noob Eu tava falando que A gente gosta muito de você Ah Obrigado Noob fica feliz Porque Noob gosta também De coelha Ah Que bom Noob Ai meu Deus do céu